Alô malta, no vídeo de hoje temos vlog Santorini, alugámos carro, está aqui o veículo que alugámos, ficou a 100€ os 4 dias, porque aprendemos em micronós que não valia a pena não alugar carro, fica muito caro os táxis e os autocarros são super lotados, há muita fila, portanto é super desconfortável. E então, eu fiz já um room tour da nossa suite, vou-vos mostrar porque é realmente incrível. Vou fazer-vos uma tour desta suite que é linda e enorme, temos aqui um espanho, depois ali temos a entrada, depois aqui temos a primeira casa de banho, super bonita, adoro toda esta estética de decoração grega, depois aqui temos o milho em baixo e lá em baixo é então o quarto. Descendo então aqui as escadas, temos o quarto, temos aqui um tocador super lindo, com espelho gigante, uma poltrona, depois aqui tem assim um closet, tem ali o cofre, enfim, e depois aqui temos a cama e a parte mais incrível desta suite é que tem um jacuzzi, quão cool é isto? Depois aqui temos a casa de banho, principal lá, por assim dizer, aqui o lavatório e depois aqui tem um mega chuveiro, estão-me ver? Isto está abre, é enorme. E o mais engraçado é que este quarto ficou mais ou menos ao mesmo preço que o de Micron, e tem um jacuzzi cá dentro, vamos concordar, para além de ter o jacuzzi é para aí 5 vezes maior, pronto, isto tudo. Bica-se no botãozinho, magia. Meu Deus. Já estamos a amar Santorini. E agora vamos a Imero Bigly, nós estamos instalados em Fira e Imero Bigly é mesmo aqui ao lado. Assim que chegarmos também tivemos direito a uma mega tour, uma mega resumo de Santorini da nossa Rose, então foi logo uma mega recepção, nós adorámos o quarto, ela foi super querida, já tínhamos alugado o carro, portanto, a coisa está a fluir melhor do que a Micron, a Micron não estava assim um bocadinho mais a tentar perceber a dinâmica e tudo mais. E portanto, aqui em Imero Bigly estamos a 25 minutos de Fira, que é onde nós estamos alojados, que é o centro aqui, a capital de Santorini, e estamos a 2 horas e 30 de Oia, que é supostamente o sítio mais famoso onde tem o melhor pôr-de-sol de todo o mundo, queremos ir lá ver o pôr-de-sol um dia. Entretanto, perdemos-nos no meio desta vila linda, viemos para aqui um sítio que acho que é um beco sem saída, mas é tão lindo. É um mega mirador. E a nossa guia disse que dava para vir aqui até este ponto e ver o sunset, que também era lindo, só que... Dá para se vir até lá de cima, disse, dá, está ali pessoas. Só que isto é tudo uma caminhada, e eu só vim de chinelos, nem sequer trouxe tênis. Não andou para isso, tênis. Exato. Eu tenho toda uma história que é, nunca levo tênis para as viagens, e na realidade dava sempre jeito. Malta, entretanto, esta igreja é um mega spot de fotos, eu vou-vos mostrar. Então, basicamente nós viemos dali, estão a ver? Aparentemente é um sítio desconhecido. Não tem ninguém. Não tem ninguém, e depois há aqui umas escadinhas, estão a ver, aqui. E vem dar esta parte de cima linda de morrer. Olha só esta vista do sunset. Já tivemos aqui a tirar uma série de fotos. Não soube. Vamos ver o sunset aqui, mesmo no mar, acho. Não se ouve nada. Nada, não há algum barulho. A sério, inacreditável. Encontramos o número do sítio, chama-se Church of Agil... Muito bem, e tu já está com um sotaque grego e tu ouça? Então é Agil, Agil. Entretanto, viemos a casa e, portanto, voltámos para a Fira. Vamos agora encontrar algum sítio para jantar. Estava-nos a apetecer a comer um souvlaki, experimentar o souvlaki. Então foi um souvlaki grego. Portanto, vamos tentar agora encontrar um sítio para comer souvlaki. Então, encontramos o sítio onde eu queria jantar. Eu andei a fazer toda uma pesquisa de vídeos sobre Santorini e isto era um dos sítios que foi mais recomendado. Porque tem souvlaki, ou seja, pita, que é um prato típico aqui e é bem baratinho, ficou 23 euros os dois. O que acho que foi das questões mais baratas que já fizemos aqui desde que chegámos. Temos o menos sete. Pronto, agora só tem que ser bom. É de lembo, de cordeiro. Sim, pedimos de cordeiro porque não há em muitos sítios e então vamos experimentar. Conseguimos arranjar aqui um spot para comer o nosso souvlaki. Está aqui, não parecem muito bons férios porque pedimos de takeaway. Mas está com cheiro, é ótimo? É ótimo, eu não adoro de cordeiro, mas é ótimo. Ah sim, nós pedimos de lembo porque não há em muitos sítios. É muito bom. Está aprovado. Está a ferver, mas é ótimo. Depois, eu vou deixar a refeixer um bocadinho, pedimos batatas extra, mas isto por acaso traz batatas. Sim, porque isto é souvlaki, quando se pede com tudo, vem com batata, tomate, carne, também vem cebola quem quiser. Eu pedi sem cebola, não gosto muito. Tudo que pediste com cebola, é o teu. Pronto, e estamos aqui então com vista para a caldeira. Agora está de noite, não dá para ver muito bem, não é? Agora, viemos buscar um geladinho para finalizar a nossa refeição. Viemos a esta gelateria que se chama Solo Gelato. A gelateria está a fazer de gelar, não é? Tem muito bom aspecto. E eu ainda não provei, mas o João já. Gostamos muito. Eu pedi morango também, mas pedi um chunky caramelo. Crunchy. Crunchy, exatamente, crunchy. E temos a dizer que o souvlaki era... Muito gordo. Muito gordo. Estamos gordinhos, porém até nos temos portado semi bem. Mas era ótimo. E a refeição mais barata até agora da Grécia, portanto, super aprovado. Alô, malta. Hoje é o nosso primeiro dia inteiro em Santorini. E já tomámos o pequeno almoço aqui no quarto. Este hotel é incrível porque eles vêm trazer todos os dias o pequeno almoço ao quarto. E dá para escolhermos o que queremos. E podemos pedir várias vezes. É ótimo. O plano é ir à Red Beach, que é um dos principais pontos turísticos aqui de Santorini. Sendo que é uma praia que não é muito aconselhada para fazer praia em si. Porque ela como tem toda uma colina por trás, há risco de haver derrocada. Portanto, não nos aconselharam sequer a tomar banho lá. Portanto, vamos só ver. E depois vamos fazer praia à partida para a zona de Perissa. que é uma zona de praias com areia preta. Porque Santorini, como é uma ilha volcânica, tem então algumas praias de areia preta. E lá conseguimos encontrar a Red Beach. Bem, o caminho para aqui foi uma descida. Eu nunca andei de carro em uma descida tão íntimo, a sério. Agora para subir, nem sei. Socorro. Só para terem noção da estrada, nós acabámos de nos cruzar com os italianos que nos perguntaram depois de passar para esta estrada, se isto realmente ia dar à praia. E se conseguiu ir com o carro. Meu Deus! Eu nunca conduzi numa estrada... Eu não estou a conduzir, mas eu nunca andei numa estrada de ramasco. Ainda por cima, isto é um Nissan. Micra. Está procurado para ganhar este Micra. Antigo que dói. Mas olhem, sobreviveu até à primeira parte do percurso. Se explodirem para tanto. Socorro. Então, malta, sobrevivemos ao caminho de cabras. Já estamos aqui na praia de Parissa, que é um grande areal com areia preta. Por sinal, fica muito quente porque está muito calor. Então, já arranjámos aqui um chapéu e camas. Aqui, ao contrário de Mykonos, o preço é valor consumível, ou seja, temos valor mínimo de 40€ e temos de pedir comida e bebida nesse valor, mas não é um valor à parte. Portanto, é ótimo. E vamos agora almoçar por aqui, passar aqui o dia, aproveitar porque está muito calor. Então, é insuportável andar com este calor. E agora viemos então aqui almoçar. Diz-se um kebab, não foi? Pitam. Pitam. Pronto. E eu pedi um prato que eu já nem lembro de novo. Chicken left. Ah, muito bem. E pronto, estamos aqui nesta praia. Vamos comer com esta vista maravilhosa. Estão a ver com areia preta? Fica super quente, então só dá mesmo para andar de chino loca. Aqui a água é bem quente. Tenha que ser cuidado porque isto aqui não é esta areia. É tudo rocha e está coberta de verdete. Portanto, é muito esforradio. É preciso estar aqui a fazer todo um tetris para não cair. Portanto, vai estar um bocadinho de vento. Espero que consigam ouvir. Mas viemos ao ponto mais alto de Santorini, que é o Mostry of Perfetto Elias. Eu acho que a tradução em português é o Mosteiro do Perfetto Elias. Não quero estar a dizer nenhuma barbaridade. Nós hoje estivemos aqui na Parissa Beach. Portanto, nós conseguíamos ver este ponto alto da praia. Achávamos que era uma estação meteorológica. E deve ser. E deve ser, só que também tem aqui o Mosteiro. E uma base militar, tem tudo aqui em cima. Olha, um gatinho. Onde temos o carro. Um gatinho, apreto, que amor. Há gatinhos por todo o lado nesta ilha. Entretanto, volta, já viemos para o quarto tomar um banhinho para ir jantar. Vamos jantar novamente a Fira, que é aqui a zona mais perto, com mais restaurantes e mais opções. E vou jantar com o Cabo Milhado, porque férias. Sabemos que estamos de férias quando vamos jantar com o Cabo Milhado. Então, danças de plano no jantar. Íamos a um restaurante, mas estava cheio. Então, viemos aqui a um sítio takeaway que vimos ontem. Tinha muito bom aspecto de massas, que é o Figo. Ah, e este sítio também ficou super barato. Ficou 33 euros para os dois. Portanto, até agora, Santorini, bem mais barato que Mico, a nossa. E agora, para a sobremesa, viemos novamente à gelateria de ontem porque amámos, que é solo gelato. E eu pedi um crepesão gordo, porque quando descamba, é para descambar com tudo. Alô, malta. Hoje é o nosso bom dia aqui em Santorini. E para hoje temos um plano um bocadinho mais chill, porque já estamos aqui a andar de um lado para o outro há vários dias e tem estado muito calor, então hoje já estamos assim um bocadinho mortos. Portanto, vamos fazer assim um plano mais calminho hoje, ser um bocado menos ambiciosos na quantidade de coisas que queremos ver hoje. Então, o plano para hoje é irmos ver aqui uma atração muito perto do nosso quarto, que se chama os Three Bells of Fira. E vamos também ver já hoje Oia e queremos também ir à Moody Bay, que também é da zona do Oia, portanto, esse é o plano para hoje. Entretanto, está muito calor, portanto, nós em algum momento do dia vamos ter que arranjar um sítio para nos refrescar. Entretanto, estivemos numa mega session e o João comprou. O que compraste? Figos, que aqui são mega doces. Eu não gosto muito de figos, mas o João adora e diz que aqui são ótimos. Mas de manhã ao pequeno almoço tenho pedido ameixas e são super doces e eu não gosto de ameixas. Passámos em Fira para ir reservar o cruzeiro para amanhã, o passeio de barco e vamos então amanhã ver o vulcão, vamos às Hot Springs e fomos também buscar almoço, fomos buscar uma massa e uma salada de takeaway. E agora vamos para a Moody Bay, vamos passar ali e depois talvez ainda vamos à praia antes de ver o sentimento em Oia, vamos ver como é que corre o tempo e se conseguimos sobreviver à subida da Moody Bay. A community mudaico, que é famosa, amor, o mudaico está ali no chão. É? Por isso é que está toda a gente lá a tirar fotos. Entretanto, já estamos aqui em Oia a explorar e vamos comer aqui o nosso steak a bairro. Fomos buscar ao mesmo sítio onde fomos jantar ontem porque era bom e barato e enchia, então tem aqui uma mega salada porque está um calor a sério. Eu não sei como é que isto diz que estão só 20 e tal graus, porque isto para mim são 30 e tal graus. Gostrando? Acho que já ouviu-me lá se estão 30, mas tipo 80% de umidade ou 85. Sério, nunca apanha tanto calor na minha vida. Absurdo. Agora tivemos que fazer aqui uma pit stop no café porque este calor é mesmo assim, insuportável. Então viemos só parar-vos um bocadinho de ver qualquer coisa e é esta a vista sobre Oia. Nós queremos ir para ali, que é a Moody Bay. Ali, ao virar daquele rochedo é a Moody Bay e aqui é uma rocha onde não sei se conseguem aquele rochedo, dá para mergulhar e tudo mais. Mas nós queremos muito vigorar, está muito calor. Malta, acabámos agora de descer para a Moody Bay e foi dos desafios mais difíceis. não estão a perceber. Está um calor de morte. Depois existem burros que algumas pessoas usam para descer e subir as escadas que dão a Moody Bay. São cerca de 400 de graus. Então está um cheiro horrível a jets de burro, com calor infernal, com umas escadas mega índromes. Então eu estou morta. E basicamente nós descemos lá de cima de Oia até a Moody Bay, que é aqui. Sério. Eu acho que para lá nós vamos por aqui apanhar um taxi. Isto é todo um workout. Malta, entretanto íamos a pedir Uber, 50€ de Uber, só para subir. Só para chegar lá acima. Portanto, estamos a ir a pé. Quem é que está morto? Nós. Nós estamos mortos. Mas acabámos por desistir do Santé em Oia e só queremos ir para a praia. Está muito calor. A vista é linda. Vejam só. Mas é um calor de morte. Nós já só queremos praia, água. Porque a água aqui é super quentinha, é ótima. Portanto, amanhã como vamos fazer um cruzeiro, um passeio de barco na realidade, e vamos ver o Santé do mar, acho que vamos abordar a missão Santé em Oia. até porque são agora para aí umas 4 da tarde, 5, nem tanto. Já perdi a conta do tempo. Mais, mais, mais. Mais? 6? Pronto, são 6. Mas ainda está um calor de morte e a cidade já está cheia de gente. E já estou aqui. Portanto... Vai ser muita conversão. Entretanto, o João encontrou este mega spot com piscina para vermos o Santé. Portanto, já não vamos à praia. Vamos ficar aqui a ver o Santé em Oia. a nossa guia turística recomendou-nos vir aqui um bocado mais para a direita para não ter tanto a vista da ilha ela disse que a maior parte das pessoas fica ali mais daquele lado esquerdo mas que aqui era mais bonito porque tinha a vista mais desimpedida então agora vamos ficar aqui a recuperar energias pedi aqui um sumo de banana e morango e o João pediu um milkshake de morango e vamos ficar aqui a aproveitar este mega achado eu vou deixar aqui o nome para vocês se quiserem ah e ficou super barato, ficou a 10€ por pessoa com o consumo portanto ótimo o sofá sim, o nosso sofá é igualzinho a este depois existem as camas só que já estava tudo cheio e agora estamos aqui a testemunhar um mega sunset fiz todo um time lapse mas este aqui do telemóvel está a ficar melhor sim, mas ainda assim a nível das cores fica melhor com o telemóvel viemos agora a Oi a jantar e vejam só o pôr do sol foi há pouco tempo todo o cantinho tem pessoas para ver o sunset até os barquinhos, até o mar tem até o mar até o mar que é o que faz ainda acho que escolhemos muito bem o sítio então viemos aqui jantar a um restaurante que se chama 1800 Folga pedimos de entrada este polvo e temos então aqui mega vista para Oia bora lá experimentar a entrada era inacreditável eu nem sequer gosto de polvo e adorei mais tenro que já comeste aliás, eu não me costumo comer polvo e comer aqui e tu comes polvo e achaste que foi um pescado não é muito bem, era esse polvo veio para aqui e agora vamos então ao prato principal eu pedi uma massa de camarão e tu vamos e pedimos agora um vinho e pedimos agora um vinho ah, é o melhor lugar de ir para a montaña não não eu te disse na forma de ir para Camari ah ok ok você não tem que ir para Camari não ir para Camari não ir para Camari de Sariah você ir para Camari o que é o nome da vila? Episcopi Este é o nosso mega pequeno almoço aqui no quarto eu nem gosto muito de ameixas mas estou a comer com iogurte que é maravilhoso este iogurte aqui e isto é uma oblete grega que tem espinafres, queijo feta e tomate é ótima olha lá muito bom e depois do nosso quarto temos esta vista incrível hoje é o nosso terceiro e último dia aqui inteiro em Santorini hoje vamos fazer um passeio de barco durante todo o dia até o vulcão vamos até as Hot Springs portanto vamos passar o dia todo no barco e vamos jantar no barco então esse é o nosso plano para hoje também acredito que era o último dia eu estou a amar este sítio ficava aqui mais 5 dias, na boa e estes barcos assim de passeio eles são em Fira ou seja, o porto é em Fira os barcos para andar entre ilhas são no porto onde nós chegámos que é um bocadinho mais abaixo portanto nós agora vamos andar até pé até Fira e vamos então apanhar um teleférico para descer até ao porto porque Fira é cá em cima e o porto é lá em baixo então recomendaram-nos ir de teleférico Malta, conseguimos chegar ao porto de pouco porque a fila para o Fira e que desce é uma hora tivemos uma hora na fila ao sol todo um enchente de pessoas mas conseguimos chegar a tempo portanto agora já estamos aqui à espera do ar e para cima nós estamos aqui a ver as pessoas à espera de nos amagar outra vez mas ao menos como nós vamos fazer o passeio da tarde ao final do dia já está mais pesquido está melhor agora é que está um calor norte por isso honestamente eu acho que não faria este passeio de dia porque senão apanha-se calor de manhã e calor a meio do dia a voltar também para o hotel já estamos no barco no barco de pirata e é muito... por acaso já tínhamos feito passeio de Casamarã mas nestes barcos tipo pirata ainda não tínhamos feito agora vamos fazer uma tour pelo vulcão o primeiro é atrás de nós que se chama Mikrikameni 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 significa pequeno em grego o segundo é lá com a umbrela que é exatamente e o terceiro é chamado George e é o topo de Evercamen a isla não sempre era assim está quente? aqui temos a única cratera ativa deste local há outras mas são inativas estamos aqui nas de Feira do Sol mas não sempre para ver por achar tem que ser um cheiro nós há bocado passámos ali exato porque há ali uma zona que deita fundo quente como esta zona é parte do local ativo exato ai lancei ao chapéu esta zona aqui foi a última New Land ou seja foi a última lava da última erupção que aconteceu neste local é incrível lá dentro daqueles passagem bem assim vermelho não é? exato agora voltámos para o barco e vamos agora às Hot Springs vamos lá vamos lá Malta, entretanto já jantámos, estivemos a dar uns mergulhos e agora vamos finalmente ver o sunset para a zona de Oia. E agora, nós estamos aqui mesmo a chegar a Oia, nós estivemos aqui ontem na Moody Bay e lá em cima é a Oia, fizemos isto, tudo a pé e como se não chegasse, decidimos voltar para aquele lado. Tipo ali, agora mergulhos ali naquela rocha. O João foi ali dar mergulhos, eu não consegui porque eu estava de chinelos e hoje o João também conseguiu ir às Hot Springs e eu não porque disseram que não era bom para pessoas com problemas respiratórios, eu tenho asma portanto não quis arriscar. Malta, já acabou o passeio, passámos a voltar à fira, gostámos muito, não gostámos, compensa muito. Foi 80€ por pessoa, já com o jantar que vai ser o nosso almoço, porque não almoçámos, mas a comida era ótima, eu passei com os super giros, super queridos e foi, eu adorei o passeio. E estou aqui, provadíssimo, compensa, compensa. Malta, agora estamos a subir no cable car, desta vez não apanhámos fila, portanto compensou. Ai meu Deus! Está horrível este! Está, está péssimo quando íamos para cá para o S1, mas compensou vir agora ao passeio, ao final do dia, 7, porque assim só apanhámos a fila durante o dia, não apanhámos à noite, o que é ótimo. Estava na Inus, mas enfim, quem tenha medo de alturas não é muito próprio, mas agora estamos a ir para a Lipa, filha. Alô malta, ontem não consegui terminar o vlog, pois já estávamos muito cansados do passeio do barco, então fomos só comer qualquer coisa rápida no centro de Vira e viemos para casa arranjar as coisas, fazer a mala e descansar, porque hoje vamos para Creta. Se entretanto já tivesse saído o vídeo de Creta, vou deixar aqui em cima, para vocês verem. E eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, nós amámos completamente o Sintorini. Assim, rapidamente subiu para o nosso top viagens, portanto eu espero que vocês também tenham gostado muito. E já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, se inscrevam ao canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!